Bom de Papo Sou eu, boa tarde, muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SVT Coladinho no Ronda Geral De segunda a sexta você tem um compromisso comigo Rocine Macedo também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Macedo Boa tarde, amigos de casa Especialmente você, desengravador de unha Tem muitos aí, viu? Imagina da unha do pé de CP, hein? Também, Toinho Sou eu, Bençatil O boneco mais bonito do planeta inteiro Deus te abençoe E também CP, brothers Beleza, Rocine Continua com essa barbichinha aí, trançada Coisa mais linda do mundo Você tá lindo com esse negócio Achei que você tinha achado Você não foi abençoado Por Deus pela beleza Isso realmente, Deus te deu outro talento De compositor, de cantor, mas de beleza Ele realmente esqueceu Tite, boa tarde Rocine, eu tenho uma coisa pra falar hoje Fala então Aproveitar A gente tá em rede nacional Tipo assim, né? Tá Eu descobri que você tem uma irmã Ah, é? É, e eu quero entrar na família Tite, eu vou te falar um negócio A lei é meio difícil Diz que a coitada é muito magrinha Ela não aguenta É melhor você desistir Manda um recado pra ela Manda um recado pra ela Manda um recado amoroso aí, vai Josimária, por favor Atende o meu chamado Tô ligando pra você Você não tá atendendo Também Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundo? Tudo bem Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Tem certos dito popular aí Que não é verdade Por quê? Por exemplo Diz assim que Os humilhados serão exaltados Mas os humilhados serão rebaixados Um abraço pros nossos amigos vascaínos aí Cara Essa sacanagem com o Vasco Hoje vai ser o programa quase todo aqui Você, vascaíno Não fique magoado com a gente Mas a gente resolveu trazer um dos grandes ídolos vascaínos aqui no programa E a gente vai falar do Vasco Só ídolo do Vasco? Do Brasil Do Brasil, claro Seleção brasileira Inclusive, eu estava lendo a Bíblia e descobri qual era o spin da carne de Paulo Ah, é? É Eu fiquei sabendo que ele carregava a cruz de Malta Hoje o negócio é brincadeira aqui, não São piadas daqui para o inferno A gente está chegando perto do final do ano e uma criança chegou na escola e aí Disse, professora A senhora vai me reprovar por causa de três pontos, professora, me ajude aí Não tem como a senhora dar um jeito aí? Ela disse, tem, é só você estudar Mas professora, dê um jeito aí Não tem um jeito de eu ganhar três pontos e tem Se qual é? Se joga contra o Vasco Não está sacanagem, cara Não, mas eu acho que Eurico Miranda, ele para não ir lá para... Qual é o país que ele falou que ia? Sibéria A Sibéria Para ele não ir para a Sibéria, Eurico Miranda, ele resolveu o problema do Vasco Resolveu Ele está lançando aí agora para arrecadar dinheiro para o Vasco Está lançando a raspadinha do Vasco Todas as padarias do Rio de Janeiro, aqui do Espírito Santo, vai começar nos dois estados Todas as padarias vão vender a raspadinha do Vasco O Vasco vai, compra a raspadinha e raspa Se encontrar três camisas com a faixa campeão da primeira divisão Na raspadinha, ganha um sonho na padaria É realmente um sonho Uma coisa impressionante Vamos ver o que aconteceu na pegadinha dos couros Tonho dos couros e Fábio Flores aprontaram nas ruas da grande vitória Vamos ver o que aconteceu Pegadinha, ai, dos couros Aguinha, menino Tamo aqui e mais uma Pegadinha dos couros Luciano Não, é Gabriel, rapaz Tu sabe nem o nome do rapaz? Não sei, eu to meio muito louco Como é o seu nome? Gabriel Gabriel, seu nome? Igor E como é o nome disso aqui? Retro Burger Eles vendem hambúrguer, eles vendem hambúrguer para a galera na rua, cara Só na estileira Que legal, cara Mas a gente não vai conversar sobre isso, não A gente vai conversar sobre o trote que vocês vão dar lá no Luciano Agora é o Luciano Que é o irmão dele O seguinte, o Luciano mexe com as filmagens, produções e a gente vai fazer um videoclipe de uma banda das Gordinhas Seduzentes É uma mistura de Axé Blonde com Fat Family, vai ser muito doido Vamos ligar para ele Falou? É que o seu Flávio, ele é o empresário da banda As Gordinhas Reluzentes A gente quer fazer um clipe com elas, aí me deram o seu telefone, eu vou passar aqui para o seu Flávio, tá bom? Então, quanto que você cobra para o seu Flávio, então, quanto que você cobra para fazer um videoclipe assim, numa pegada mais sensual, e eu estou pensando em fazer isso em locações diferenciadas no estado, pelo menos Linhares, Guarapari e Brejetuba Ah, tá, então Flávio, a minha situação agora é que eu estou resolvendo uma emergência, agora eu estou no volante Então, e até com uma falta de respeito, eu te dou um orçamento, mesmo que seja uma prévia Eu quero saber o seguinte, olha, nesse primeiro momento a gente está com apenas 50 mil reais para fazer essa pré-produção Eu queria saber se esse dinheiro é o suficiente, ou se eu devo deixar esse plano para 2017, passar esse período de crise Eu sei que é um momento turbulento para vocês também Qual o valor, Flávio? Como? Eu não vi o valor Olha, nesse momento o que a gente tem em caixa para a produção é 50 mil reais Eu não sei se esse é um valor que dá para produzir um clipe, sabe? Eu trabalhei com outras bandas de sucesso e eu estou querendo lançar essa, mas faz tempo que eu não mexo com o videoclipe Aham E eu quero saber Eu acho que é um valor viável sim, Flávio, acho que dá para a gente trabalhar sim Na verdade a gente está lavando o dinheiro, sabe, né? Porque a gente tem alguns negócios em Minas, a gente trabalha com exportação de alguns produtos ainda ilegais no Brasil Na Holanda são liberados, no Brasil ainda não E a gente precisa lavar esse dinheiro Estou sendo bem honesto com você Não vou, não vou ficar dando voltas Gosto de ser transparente e honesto com as pessoas E nesse sentido eu quero saber se você produziria esse clipe para a gente Vamos sentar e conversar porque é difícil para mim de afirmar alguma coisa no volante resolvendo uma emergência Bom, pessoalmente, a gente afina essa conversa aí, Flávio Ô Luciano, sabe qual é o problema? É que você está querendo ganhar o dinheiro no mole E você tem que trabalhar com a frente do seu irmão Gabriel que está aqui na rua trabalhando Vendendo sanduíche Quem está falando aqui é o doido dos couro, rapaz Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, seu sacaco Ô meu irmão, meu irmão, vou ver essa história aí, rapaz O Gabriel que mandou a gente ligar para você aqui na rua Eu estou numa ralação aqui danada, rapaz Ei, meu irmão, um abraço para você, viu, cara, e para aquele fã da família Vai, meu irmão Querendo ganhar o dinheiro no mole, rapaz O cara fazendo o clipe de 5 mil, 50 mil, eu acho que ele é viado Ele na mesma hora, ele mudou o assunto na hora Quanto é mesmo o valor Ó, Fábio, você como produtor de videoclipe, não, você foi o comprador do videoclipe Você era o cara que patrocinava a banda Você arrepentou, cara Exato, exato, dando oportunidades, eu e a Invicta Sempre fazendo videoclipe de gente famosa 50? Não, você viu quando ele falou 50 mil reais O cara queria ser o... O cara, rapaz, ele não queria nem fazer, 50 mil reais Vamos conversar, vamos Ele não queria nem papo, mas depois o papo rolou mesmo Que bacana, muito legal, a pegadinha dos couro Você quer mandar a sua? É só mandar um WhatsApp pra gente aí, com a pegadinha E aí a nossa produção vai marcar um encontro com você nas ruas da Grande Vitória E vai fazer uma pegadinha com alguém que você ama, que você gosta Beleza? E a gente vai agora na charadinha do Toninho Olha, Toninho! Qual é o time que não sofre discriminação? Ninguém sabe! O Vasco só tem jogador sem raça E aí tá esculhambando com a nação A gente pode fazer piada, mas sem esculhambar Mas não esculhambar não, cadê a raça pra ganhar? Olha, hoje aqui no Bom de Papo a gente vai receber um dos maiores ídolos do Vasco E um dos maiores ídolos da seleção brasileira, do futebol brasileiro, enfim E Capixaba nem se fala, um dos maiores jogadores da história do Espírito Santo E Giovanni Silva Vamos falar muito com o Giovanni aqui sobre o Vasco Sobre a carreira, ele tentou a carreira política, foi deputado Vamos conversar sobre tudo na vida desse grande ídolo Capixaba, vascaíno e brasileiro Mas a gente vai ficando por aqui Nesse primeiro bloco Eu vou ficando tomando Vou tomar o meu café Cafuzinho Cafuzinho De todo dia você vai tomando o seu aí Eu já tô com minha caneca De café cafuso maravilhosa O Fábio tá tomando dele ali, o Tite também E você toma o seu quentinho aí em casa, saboroso A gente aqui adora Espero que você também em casa goste e adore o café cafuso como a gente gosta aqui Daqui a pouquinho a gente volta no Bom de Papo Fica com o seu cafuso Eu fico com o meu aqui Tá já a gente volta Vamos lá com o CPI Brothers Acerta menino! Isso aí Toninho Pessoal, chegou a hora do momento acerta aqui do nosso programa E hoje a doutora Juliana da Acerta Veio me tirar uma dúvida Verdade que tem algumas pessoas que não podem fazer implantes porque não tem osso? Doutora Isso mesmo Rocine Tem algumas pessoas que nos procuram pra fazer implantes E na avaliação a gente verifica que não tem osso Então precisa fazer primeiro o enxerto Só que pra fazer o enxerto tem que ter um pouquinho de osso E às vezes as pessoas, devido a ter perdido os dentes há muito tempo Nem esse mínimo de osso tem E aí, como é que faz? Fica usando dentadura pro resto da vida? Não pode, não pode Não pode Lá na Acerta a gente tem um profissional que vem de São Paulo Formado pela USP Que faz um implante chamado implante do zivomático É um implante mais longo Vocês vão ver um videozinho Que propicia na mesma semana da cirurgia Fixar a prótese na mesma semana Olha que maravilha A gente tem vários casos feitos lá na Acerta com muito sucesso Então eu te convido a fazer uma avaliação Vai ser se pode ser o seu caso Olha que beleza Então se você foi no dentista E ele disse que você não podia fazer implantes Porque não tem osso Esquece esse dentista Procure agora Agenda agora mesmo a consulta na Acerta Odonto Que eles lá tem a solução Com as melhores formas de pagamento pra você Liga agora 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Acerta, eu indico Acerta menino Hoje tem samba aqui no Bom de Papo Chega aí Giovanni Faz o seu golaço Na ponta da chuteira O coração de uma nação Vai lá Giovanni Que você é campeão Oh, o povo jamais te esquece Você é um craque e merece E é capixaba Orgulho da nação Oh, Giovanni campeão Orgulho da nação Oh, Giovanni campeão Oh, Giovanni campeão Legal de volta aqui No Bom de Papo E agora iniciando o papo Com os maiores ídolos da nação vascaína Do futebol brasileiro Principalmente de nós capixabas Giovanni e Silva Fizeram uma música especial pra você, cara Já fiquei arrepiado Que legal Parabéns Felicidade de Vanessa Elis Maria Clara lá em casa Grande ídolo do Vasco Fico feliz Nem tanto Obrigado pelo carinho Você que é um dos maiores ídolos Da nação vascaína Inclusive a gente Tentou Comprar uma camisa do Vasco Pra poder fazer Um sorteio aqui Na nossa No nosso Facebook Que tá aí embaixo Você pode entrar Você pode ganhar uma camisa Da seleção Porque do Vasco A gente não encontrou Não tem camisa pra vender Do Vasco O pessoal não tá botando Porque não tá vendendo Aí a gente comprou A camisa da seleção brasileira Tá aqui, ó Camisa retrô da seleção Com assinatura do Giovanni já Ele já autografou Se quiser ganhar essa camisa Não, foi eu mesmo que autografei Não foi o Tiririca, não É porque o autógrafo dele É assim mesmo, tá bom Então você entra no nosso Facebook E a gente vai fazer o sorteio Sexta-feira Hoje, amanhã e sexta Você tá aqui Participando, né, Fábio? Isso aí, deixa seu comentário Lá vai estar a foto da camisa Com o Giovanni e tal E você concorre Sexta-feira A essa camisa autografada Vai ser sua É só você entrar no nosso Facebook E participar Do nosso sorteio aqui Giovanni Cara, qual é a esperança do Vasco Você que é um dos maiores ídolos Vascaínos A esperança do Vasco Nesse campeonato brasileiro A forma que vai Vai parar aonde? Todo mundo fala Que a esperança é o tipo Que morre, né? Morreu ainda Tá viva Eu acredito ainda Eu acredito Sabe aquele Eu acredito Então eu acredito Eu acho que é Não é que seja impossível É muito difícil É muito difícil A esperança é diferente O time A bola não entra Eu costumo dizer Que o futebol Tem uma coisa Que os supervisores Sempre falavam É merecimento É uma coisa Que pega no futebol Merecimento é tudo Que você fez lá atrás Até chegar lá na frente Então alguma coisa Tá errado lá de trás Lá atrás Eu acho que assim É o Mere E o resto é o cimento Porque o Vasco colou Ele não sai mais do lugar É, né? Colado, colado Tá encimentado mesmo Colado Não, mas é Eu não tenho nem palavra Pra dizer o que vai acontecer Porque se a gente for avaliar Eu gosto de futebol Você sabe que eu gosto de futebol Eu sou teu fã Desde quando você começou Aqui na Desportiva E assim Cara Individualmente Os jogadores do Vasco São bons jogadores Se a gente for analisar O goleiro Mas não encaixa, né? O goleiro é da seleção uruguaia Quer dizer O lateral é bom Os dois zagueiros são bons O lateral esquerdo também é bom Todo mundo é bom Você vê Aquele guinha azul Aquilo é um monstro Ali no meio de campo, né? É, corre bem bastante Mas às vezes Correndo errado, né? Mas tá tudo certo Não é um Geovane Não, não É realmente É o que eu te falei A dificuldade é grande Porque Não encaixou Não tem jeito Às vezes você muda Um treinador E bota um treinador Inferior Esse treinador Acaba indo bem Às vezes o Vasco Precisa mais de conversar Do que realmente Fazer treinamento Mas é como falam A esperança é a última que morre Temos esperança Que possa começar A dar certo A hora que o Vasco Ganhar a primeira Que vai demorar muito Isso é muito sério Mas eu tô torcendo muito Tô sofrendo Tô sofrendo Porque a gente já tem Amizade lá Como eu te falei De 12 anos de clube Roberto Dinamite O maior ídolo Eu sei Eu falei com o Roberto Será que isso não é castigo Pelo que o Eurico Miranda Fez com o Roberto Dinamite Não, você falou Que o Roberto Dinamite É o maior ídolo E o Eurico sempre quis Estragar a imagem Do Roberto dentro do Vasco Será que isso não é castigo? Pode até ser Eles entraram Numa briga política A política às vezes Estraga muitas coisas Eles entraram na briga política E eu lembro que na época O Eurico sempre foi O ídolo do Roberto Como Edmundo É ídolo do Roberto Mas o ídolo do Eurico O próprio Edmundo E essa briga começou O lado político E atrapalhou esse lado Porque você imagina O Roberto Dinamite Presidente com o Eurico Minando no Vasco O Vasco seria forte Mas aí aconteceu a briga Inventaram um monte de coisa lá Aí tem aquela vaidade pessoal Que o cara não dá O braço a torcer E complica Giovanni, você acredita Que por acaso Possa haver Questões espirituais Envolvidas? Sei Antigamente Pro bem do Vasco Espero que sim Mas peraí Antigamente Na época Na que eu jogava Tinha um massagista do Vasco Que gostava de fazer essas coisas Como era o nome dele? Era o Santana O pai Santana O pai dele era o Bola O Santana Que era um negão assim Tite Mas era mais largo Ele fazia uns trabalhos Botava o negócio Atrás e do lado da trase O Santana uma vez Eu cheguei Graças a Deus Deus é tão generoso comigo Que eu tinha felicidade de jogar Do lado Mais conta do que do lado Com o Zico Aí na época do Santana Isso em 1900 E vamos botar o ano não Porque eu quero ficar velho Tal ano Eu lembro que o Zico Morava na Barra E fizeram uma macumba Lá na porta do Zico Aí nós encontramos O Zico Falou assim Fala pro Santana Para de fazer macumba Lá na minha casa Final do jogo 2x1 Flamengo E dois gols do Zico Olha ele Santana Para que essa macumba Não Se macumba desse certo Todo ano O campeão do campeonato O campeonato brasileiro Era o Vitória e o Bahia E não seria aí Não seria macumba Seria boa cumba Então vamos fazer o seguinte A gente vai convidar você Que está em casa Para assistir nesta sexta-feira O show Em Proriso Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Eu, o Fábio Flores O Tonho dos Coros E a Dilma Inclusive tem uma Super pegadinha Que a gente está fazendo lá Que a pegadinha É o trote Do WhatsApp É A gente pega o seu WhatsApp O seu telefone E começa a falar Com uma pessoa amiga sua E coloca no telão Para todo mundo ver É super legal Você vai ir demais Com a gente lá do Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Liga agora Reserva a tua mesa 998-3760-92 998-3760-92 A gente está esperando você lá Nesta sexta-feira Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Com mais Geovane Silva O ídolo vascaíno Está aqui A gente está se divertindo com ele Tem uma camisa autografada Da Seleção Brasileira Que você pode ganhar Participando Na promoção do nosso Facebook Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Sai daí não Vamos com o CPI Brothers Mar e Sol Maracanã Futebol Que lindo Mar e Sol Maracanã Futebol Que lindo Doinho Chegou a hora do recadinho de quê? Cartões da casa É isso aí Você de casa Vai dar uma passadinha no supermercado? Vai fazer compras? Tá precisando de uma geladeira nova? Então você tá precisando De um cartão da casa Seguro e prático Você pode comprar Em milhares de lojas credenciadas Com até 50 dias Pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem O exclusivo programa Fidelidade Para saques sem juros E seguros especiais Para proteger O seu cartão E o seu crédito Tá esperando o quê? Dê uma passadinha Na da casa mais próxima E faça o seu cartão Ele fica pronto na hora Ou ligue 4002-32110 Nas capitais e regiões metropolitanas Ou 0800-285-8003 Nas demais localidades Cartões da casa Mais crédito Mais confiança Deu muita alegria Brincava com a bola Giovanni no Vasco encantou Mas sem dinamite Giovanni agora O Vasco de vez afundou Eu vou te falar uma coisa Eu fico imaginando o Vasco Que tá em casa assistindo Esse programa de hoje Deve estar Estrucidando a gente aqui Esse bando de bestas Esse humorista De nada Fazendo piada Esse cantorzinho De porcaria Você viu que no início Foi uma festa Aquela mural Agora começou Mas tudo bem Faz parte Agora me conta uma história A gente volta aqui No Bom de Papo Com o Bom de Papo De hoje Giovanni Silva Esse grande ídolo Vascaíno Brasileiro E principalmente Capixaba Giovanni Você fala a verdade Para nossas câmeras Eu sei da história Eu sou seu amigo Além de dar a verdade Tranquilo Diga a verdade Antes de ir para o Vasco Você jogava nada esportivo Ferroviária E antes de ir para o Vasco Você e toda a sua família Era flamenguista É verdade? Não é que eu torcia para o Flamengo Os meus pais Que já morreram e tal Posso falar Porque eles não vão Eles torciam para esse time Só que eu torcia Para o Vasco O carinho é especial Para o Vasco Mas a vontade de jogar no Flamengo Era muito grande, né? Não De repente até Pelo movimento Tem uma história Muito boa Que as pessoas comentam Chegou essa informação Para a gente Que durante um período Você Renato Gaúcho E o Austin Lendário jogador Do Fluminense Vocês tinham Uma festinha lá Que arrebanhavam Todas as mulheres cariocas Eram loucas Para participar dessa festa Conta para a gente Sobre esse esquema O cara foi no fundo Acabou O Renato O Renato atraía Esse é danado Esse é danado Mas era legal Era todo mundo solteiro Não era caracassado Então pode até falar Continua normal Mas era uma festinha legal Era uma festa normal Normal? Normal? Era uma festa normal? Eu posso te falar Quem me contou essa história? Quem contou? Ninguém Eu joguei um verde E você caiu Só tem traírem Aqui é igual no futebol Mas tinha um branco Você saiu do branco Esse era o pior de todos O branco que jogou no Fluminense O branco disse que era de bairro Esse era terrível O branco tinha um problema Quando dava um antidop A cerveja enquanto não acabasse Agora é o seguinte Você jogou na seleção brasileira E você foi medalha de prata Em 88 Numa seleção que tinha Romário Quer dizer O nosso ataque Era o ataque Que tinha sido campeão do mundo De 94 Era Bebeto Que foi campeão do mundo Depois de 94 Tinha Jorginho Taffarel Os caras que jogaram Praticamente a Copa Que era a Copa Que você poderia ter ido Não foi por uma trairagem De um amigo Posso falar que ele foi traíro Foi o Lazzarone Inclusive eu tinha sido vendido Para a Itália Quando eu fui vendido para a Itália A chance de ir para a Copa Era menor Por quê? Porque os jogadores Que não tinham sido vendidos Tinha mais chance de sair Quando eu fui para a Itália Disputei o campeonato italiano Eu lembro como se fosse hoje Eu falei assim Agora eu estou jogando Futebol italiano A tendência de disputar a Copa E a Copa era na Itália Aí o Lazzarone me deixou Fora da Copa Eu fiquei na lista Do Clube Convocado E fiquei fora de uma Copa do Mundo Que a gente fica triste Não ter jogado a Copa Mas o que você falou Da Copa de 90 De 90 Mas eu estou falando de 94 Você podia estar aí também Não podia? Mas eu fui para o México Giovanni Quem gostava muito de você Era o José Roberto White É outro sem ver com ele Me chamou de garoto folgado Eu era um garoto folgado mesmo Aquilo foi uma polêmica muito grande Foi Ele falou Eu chegava assim Eu também era folgado Valia a pena ele chamar de folgado Eu cheguei para ele e falei assim Não vai marcar nada não Zico chega junto Você não marca nada Ô garoto Vai jogar tua bola Seu garoto folgado Aí falava um monte de coisa Giovanni Agora a solução para o Vasco hoje Para a gente Serrar esse papo de hoje Seria tirar o Eurico Miranda da presidência Ou trocar todos os jogadores? Não Eu acho que a solução para o Vasco é simples Cristiano Ronaldo Messi Neymar O problema está resolvido Torcedor vai ter que comprar muito título do Vasco aí Só se torcedor do Vasco Talvez o Vasco consiga trazer essa galera toda A fase está difícil Mas a gente vai sair Ainda bem que o torcedor do Vasco que está em casa Não está com raiva só da gente Não está com raiva também do maior ídolo do Vasco Não fica não Não fica não que a gente vai sair dessa Então, Vainé A gente queria te agradecer, cara Por você ter vindo aqui Parabéns para você A gente sabe da sua luta O exemplo de vida que você é Que você está passando Por situações de saúde complicadas Mas você está superando E dando exemplo Para as pessoas que estão em casa E a gente quer depois Ter você aqui Para bater um papo sobre isso também Para que você Converse com as pessoas de casa E mostre para as pessoas de casa O quanto é duro Mas o quanto é bacana Superar e dar exemplo Para as pessoas que estão em casa Você já deu exemplo como jogador Foi um grande ídolo E agora Também como pessoa Como gente De bem que você é E que tentaram Inclusive Denegrita uma imagem aí na política Mas você Passou por tudo isso Então a gente queria te agradecer por isso Obrigado, te agradeço A única coisa que eu posso dizer Para quem nos assistiu Um programa Obrigado pelo carinho Me diverti muito Mas uma coisa Eu posso dizer para ele Olha, eu tenho muita fé Deus se quiser me levar Me leva a hora que ele quiser Mas a minha fé é maior Do que qualquer coisa Parabéns pela audiência E é uma alegria Participar do teu programa Eu que fico feliz, irmão Obrigado, viu Aplausos aqui Para o bom de papo hoje Geovane Silva Olha A saudade eu mato A lembrança eu guardo A tristeza eu supero A alegria Eu conservo Boa tarde Fica com Deus A gente volta amanhã Com fé em Deus aqui No Bom de Papo Fica aí com o CPI Brothers Hoje tem samba Aqui no Bom de Papo Chega aí, Geovane Faz o seu golaço Na ponta da chuteira O coração de uma nação Vai lá, Geovane Que você é campeão O povo jamais te esquece Você é um craque Merece E é capixaba Orgulho da nação Oh, Geovane campeão Orgulho da nação Oh, Geovane campeão Orgulho do Vascão Oh, Geovane campeão Oh, Geovane campeão Oh, Orgulho da nação Hoje tem samba Aqui no Bom de Papo Chega aí, Geovane Faz o seu golaço Na ponta da chuteira O coração de uma nação Vai lá, Geovane Que você é campeão Oh, o povo jamais te esquece Você é um craque Merece E é capixaba Orgulho da nação Oh, Geovane campeão Orgulho da nação Oh, Geovane campeão Orgulho da nação Oh, Geovane campeão